O Cruzeiro vaiou, não gostou da equipe, não gostou da postura da equipe, muita gente vaiou e não agradou sair da postura de setor não. Mauro, eu acompanho o jogo, minha visão, que faltou inspiração, eu queria arriscar muito as principais peças da postura do nosso canário, o Cruzeiro já está jogando tão bem assim desde o patrocinense, contra o tubi teve uma dificuldade grande também e agora está trabalhando com os meus pedidos, né? Que não, enfim, não chega para a rua, né? Tem que botar casa em ônibus, não pode concordar o jogo deles para o próximo jogador, o próximo jogador que vai ser. Nossa, sim, a gente vai entrar na Chile. Pois é, então não é fácil não, tem que estar conselhado aí no Chile. A impressão que eu tive durante o jogo, Cruzeiro podia estar mais um goleiro, não ia fazer bom. Não ia, exatamente. Agora é o seguinte, Mauro, situação bem difícil do Cruzeiro, que o grupo 5 da Libertadores, a gente vai acompanhar agora, não só? E aí a gente vai ter quase treinado. E aí a gente vai ter quase treinado. E aí a gente vai ter quase treinado.